Foram longos os últimos dias para quem estava aguardando o reestabelecimento de água da Cozampa em Bragança, que desde a última semana estava comprometido apresentando falhas na distribuição devido a problemas em uma das bombas da Eta Xumucuí. Após várias tentativas de conserto, as equipes da Companhia de Saneamento de Bragança enviaram a bomba à capital do estado para que um técnico avaliasse e solucionasse o problema, conforme informou o gerente da Cozampa, Luiz Ângelo, no início da semana. Foi mandado essa bomba para Belém para fazer reparo e a Cozampa está trabalhando, tanto é que foi divulgado para a imprensa. Tomara que pela informação da assessoria de comunicação da Cozampa possa se fazer cumprir e a gente está aqui, assim que chegar o equipamento, a gente vai ter que parar o sistema novamente, e a gente vai avisar a imprensa local que vamos ter que parar para fazer a montagem dessa bomba e só assim o abastecimento volte às normalidades. Na tarde desta quinta-feira, o sistema de abastecimento foi novamente interrompido para que os técnicos realizassem o serviço de recolocação da bomba. O trabalho durou boa parte do dia, mas no final da tarde, a equipe de comunicação da Cozampa emitiu nota informando à população que o trabalho havia sido concluído com êxito e que o abastecimento estava normalizado, com distribuição iniciando de forma gradativa para toda a cidade.